Esse vestido é na nossa viscose sarjada, ou viscose tuil, que é aquela viscose que ela é mais pesada, tem uma gramatura mais densa justamente pra poder usar em vestidos e partes de baixo, e ela tem aquele efeito sarjado que a gente fala que é como se fosse um friso, uma textura levemente diagonal, bem levinha. Ele tem na parte do corpo, parte de cima, tem o forrinho de busto, que vem aqui até a altura do lastex, forrinha de malha, tá? Pra não prender. O decote, ele faz um efeito cigana, então se quiser usar mais sensualizado, caidinho no ombro, dá pra usar, ou usar assim mais, comportado mais, um efeito mais quadrado. A manga tem o lastex, um mini babado aqui de mais ou menos um centímetro e meio, tá? Dá pra fazer o efeito de encurtamento de manga. Aqui nós temos cinco carreiras de lastex que dá esse efeito mais romântico, e ao mesmo tempo regula vestindo variações de medida de cintura no mesmo tamanho. E tem a parte da maria aqui, que é esse babado, que deve ter aqui mais ou menos uns 18 centímetros de altura essa maria. E tem a parte da maria aqui, que deve ter aqui mais ou menos uns 18 centímetros de altura essa maria. E tem a parte da maria aqui, que deve ter aqui mais ou menos uns 18 centímetros de altura essa maria aqui. E tem a parte da maria aqui, que deve ter aqui mais ou menos uns 18 centímetros de altura essa maria aqui. E tem a parte da maria aqui, que deve ter aqui mais ou menos uns 18 centímetros de altura essa maria aqui. Obrigado.